E em conexão com o Dia Internacional de Movisão Ibiza, organizando diferentes atividades para estimular a atividade física. Amanhã, para o primeiro dia, tem um Hansen Board vivo na Yaburibare. França, se trata da Ibiza, é conversar com o organizador. Nós não temos inscrição de Sunangu Kerbini. Nós temos de ver quantos dão nós temos que fazer, mas nós temos de ver o mundo para fazer o Hansen Live em Porto. Nós temos de ver o parque, de vermelho e de vermelho, de vermelho de forma diferente de treino ou de treino para fazer. Para fazer uma forma positiva, porque o Hansen Board viveu em Porto, o que você está em frente ou atrás. Nós temos de vermelho de treino para fazer. Por exemplo, eu tenho de vermelho de bala, de um basquete para seguir o grupo. Então é uma coisa legal, porque nós temos de vermelho para a gente. Então, nós esperamos que isso é bom. E a seguida, quantos têm dentro do grupo? Nós queremos fazer 5, 6 anos para o grupo. Então, 5 anos para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. A ideia está para vir com algo ou algo outro. Nós não podemos promover, então estamos com o trabalho, com o trabalho. Então, vamos fazer uma família, por exemplo, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe e a mãe. Então, não podemos juntar o mundo. Está completamente grátis. E a segunda parte, o Rio de Janeiro será conhecido com outra opção para mover. Amanhã, anoche, por seis horas para oito horas, no. Yaburribari, Parque Corazão.